Estivera Felbi Estivera Felbi Tuapita JNode JNF Music Ai meu Deus, eu não aguento esse mambo A minha ajuda não para de olhar Tento me aproximar e ela fugir Vai direto pra pista dançar Ai meu Deus, eu não aguento esse mambo A minha ajuda não para de olhar Tento me aproximar e ela fugir Vai direto pra pista dançar Metendo toques sedutores Mesmo assim não para de olhar Não aguento com esse teu toque Me morresta e venha me assumir Metendo toques sedutores Tá no meio, quer me provocar Não aguento com esse